Em nome do Conselho da Fundação Escola de Sociologia, agradecer a presença de todos, amigos e amigas que estou vendo aqui, os colegas do Conselho, Vicente Trevas e o Aloysio Schumacher, obviamente toda a mesa, e o Genuíno é um participador de muitas constituintes no sentido de constituição de coisas ao longo da vida. Então é um prazer enorme, e vocês viram, se eu preciso falar, que às vezes uma pequena bancada faz mais barulho de 10, mais do que barulho do que uma bancada de 50. Eu acho que esse espírito que nós precisamos retomar nessa quadra difícil do mundo e do Brasil que nós estamos atravessando aqui. o espírito do inconformismo, da necessidade de dar revolta, no bom sentido, para restabelecer o terreno da democracia política, social, econômica, é melhor, caminhar em direção a isso e não ficar limitado aos restritos, ditames, digamos assim, quadrantes de uma questão da democracia apenas no plano formal e limitada para as maiorias. Vocês viram o que acontece com as ações policiais no país, com essa intervenção do trilhardário tentativa de operar o mundo todo aqui no Brasil e a operação que o império faz no mundo, disseminando guerras e reduzindo direitos. Então é um prazer muito grande contar com vocês, com a sua experiência, com o debate de vocês aqui nessa casa. Espero que seja, tenho certeza que será proveitoso para todos os participantes. Muito obrigado. Valeu, Bia. Obrigado, professor.